RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Tem acompanhado certamente com o julgamento, o que é que já houve alguma novidade, algum detalhe que não conhecesse já? Eu vou te surpreender, mas não tem acompanhado, não tem acompanhado, não tem acompanhado. Eu lamento, se tivesse uma retransmissão em direto, talvez acompanharia. E eu creio que nós temos de nos habituar a isso. Esse tipo de julgamento tem que ser julgamentos públicos, retransmissão direta, porque o que nós queremos é que a justiça passe e que se esclarece as coisas e que a verdade vem ao de cima. Conseguindo, eu não tenho acompanhado e eu lamento que não se tivesse dado a maior cobertura possível, mediática possível, com a retransmissão em direto, etc., para permitir que as pessoas pudessem, em função das suas ocupações, realmente acompanhar. Por isso não poderei me pronunciar porque não tenho acompanhado. Júper, nos dá informações de que os militares que estão acusados no processo do assalto ao quartel teriam sido destituídos das Forças Armadas. A defesa diz que o Estado-Maior recusa dar documentos deste afastamento. O governo tem conhecimento disso? Houve algum inquérito que concluíram na demissão destes militares? Sim. As Forças Armadas fizeram o seu próprio inquérito quando houve os acontecimentos. se esses militares foram afastados das Forças Armadas, é na base de um processo e eu não tenho problema em que esse processo seja conhecido. Aliás, as pessoas que foram afastadas têm que ter conhecimento das razões pelas quais foram afastadas. Elas foram afastadas? Sim. Em São Tomé, Príncipe, estamos a construir o futuro brilhante e promissor para todos os nossos trabalhadores no sector de transportes. Apresentamos o projeto de reforço de políticas e medidas para a promoção de empregos formais no sector de transportes. O projeto conta com a liderança do Ministério do Trabalho e com o apoio técnico e financeiro da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O nosso objetivo é, claro, facilitar a transição dos operadores do sector de transportes para a formalidade. Isto significa que os taxistas, mototaxistas e micro autocarros terão mecanismos adequados para facilitar a transição do informal para formal e também o acesso aprimorado e equitativo à proteção social. É um passo crucial rumo ao crescimento sustentável e ao desenvolvimento inclusivo do sector de transportes em São Tomé, Príncipe. Juntos, vamos construir um futuro mais forte, mais seguro e promissor para todos que mantêm o nosso país em movimento. STP Dados STP Dados é uma plataforma aberta do governo de São Tomé e Príncipe para difundir informações socioeconômicas através da internet. STP Dados facilita a monitoria de políticas públicas, em particular os progressos relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O acesso é fácil. O endereço é www.stpdados.info. . Utilize esta importante ferramenta. A iniciativa foi financiada pelo PNUD e o FINOAPO. A coordenação é da Direção de Planeamento, em colaboração com o Instituto Nacional de Estatística. STP Dados . 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